Oi, gente! Roberto Rilubíscaro aqui, com a primeira resenha de álbum gringo lançado em 2024. Saiu em 25 de janeiro. E uma maravilha eu estrear as resenhas de álbuns de 2024 com o sexto álbum da Sai Smith, que eu amo. A Sai Smith. Esses subtomos jazísticos com a soul music, né? Tem bastante soul jazz nesse álbum. A Sai Smith é conhecida meio como a rainha do soul underground. The queen of the underground soul. Porque ela é bem isso mesmo, tá? Ela é nova-iurquina, cresceu em D.C., em Washington. Tem um diploma em psicologia. Mas já há muitos anos está sediada em LA, em Los Angeles. E é muito atuante na cena da soul music, do R&B underground de lá. E não só, ela também faz participação em teatro, em séries, né? Como atriz. Tem que ralar pra ganhar a vida. E já cantou, assim, como backing vocal. Pra gente como a Whitney Houston. Chacacã. Sheila E. Aquela protegida do Prince, dos anos 80, que tem uma carreira. Inclusive, a Sheila E. tá aqui. Aliás, a faixa que a Sheila E. participa desse álbum, Masterclass. Tem um cheirinho de influência brasileira. Essa aqui também tem um cheirinho de influência brasileira, né? A Sae Smith tem um vocal lindo, né? Daqueles... É bem... É retrô o álbum dela. O som dela. Especialmente nesse álbum. Ela lembra aquelas cantoras de anos 70, né? E como ela tem aquele registro de... Whistle Register, né? Igual a Mariah Carey. Aquele bem fininho lá. Tem hora que ela lembra Minnie Riperton. É uma delícia. Tem, claro... Um monte de baladas. Soul Jazz. Mas também tem um rapper fazendo um hip-hopzinho. Bem leve numa das faixas. Lindão, né? Pra quem curte som dos anos 70, assim. Esse é o sexto álbum. Aqui no Spotify tem vários. Acho que deve ter todos. E é bacana, né? O nome do álbum. Until We Meet Again. É a última faixa. Until We Meet Again. Não é esta, não. É bonita porque a letra do Until We Meet Again ela fala de várias pessoas que ela perdeu parentes e amigos, né? Que estão mortos. E que se a gente mencionar o nome das pessoas que a gente tem saudade e ama elas vão continuar vivas. E aí tem um pedaço da letra que ela fala. Fala em voz alta o nome das pessoas que você ama e que já não estão mais aqui mas estão sempre com você. É bonita a faixa. Aqui Masterclass que tem um tem a Sheila aí, né? E tem Pegada Brazuca. E aí se você quiser ouvir a Cy Smith subir lá na estratosfera com o seu Whistle Tone você ouça o álbum e ouça os demais álbuns, tá? Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.